Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e vou mostrar para vocês o local do número do chassi da Mercedes Classe A. Pessoal, filtro de ar aqui, está vendo? Reservatório de água, reservatório de fluido de freio, bem aqui ó, onde está a minha mão, super fácil o número do chassi do Mercedes Classe A. Está ok pessoal? Isso é mais uma dica do Dr. Carro. Um abraço e olha, esse carro é muito bom. Obrigado.